Lá vem o Ronaldinho que domina a bola, vai dibrando o adversário, dibrando um, dois, três, dibra que alcende, que tão rápido sai de campo, dibra a Sandra, que deselegante, dibra o Siqueira, isso aí vai virar gozação, dibra o PNC que não aguenta e desmaia, dibra o bicho piruleta, Ah, Ronaldinho, vem chegando o Lidinho do fofão que acaba falecendo, de bom pai, de família, que achei isso nada delicioso, a você é o Dorinho, Dorinho, caralho, é que é Ronaldinho, porra, brincadeira, é o Dorinho, Dorinho, caralho, É o Dorinho, caralho, é que é Ronaldinho, porra, brincadeira, Silvio, a gente te ama, vai dibra o bicho piruleta do corvinho, que põe-se na imboca, Nossa, o Ronaldinho vai subindo, vamos mandar nosso, ó, subeu, Ah, Rolaldinho dibra o foguete sensacional, continua subindo, filha da mãe, ó, ó, Rolaldinho, versão nossa Rolaldinho dibrando a tratosfera, tratosfera Vem, dibrando os planetas tudo, dibrando os asteroides, com muita linha vai dibrando o espaço, dibrou o Saturno que nem viu o que passou por ele, qual será o limite da dibragem do Ronaldinho? Vai dibrando a viola, que é sensacional! Ai, bando, vem pá, homem sai dibrando todo mundo! Lá vai, Rolaldinho dibrando o espaço-tempo! Ai, caralho, vai tomar no cu! Escrevei que até o jeito que se lazarento corria era engraçado! A gente pareceu um alicate correndo. Ai, cara. Ah, vai tomar no cu também, vai, Ronaldinho. Antes que eu me esqueça. Tchau, tchau.